Pra você que adora legumes e verduras, você vai adorar essa receita. E você que não gosta, vai amar também. Coloque 2 unidades de cenoura já cortadas em cubos em um recipiente, 300 gramas de brócolis, 1 unidade picada de abobrinha, 2 colheres de sopa de azeitona, 200 gramas de milho, chimichurri a gosto, mix de pimenta, 3 ovos, 200 gramas de requeijão e misture muito bem. Depois, reserve. Agora, 1 kg de carne moída em um outro recipiente, 2 dentes de alho, tempero, cebola, alho e salsa, açafrão, sal, mix de pimenta, 1 ovo, 5 colheres de farinha de rosca e vamos misturar bem. em seguida, em uma assadeira redonda ou forma quadrada, coloque azeite e espalhe muito bem. Agora é só colocar a nossa carne moída na assadeira, montando ela na forma desse jeito aqui. Enquanto eu estou montando, já deixe aqui nos comentários a sua cidade e o estado, porque é muito importante para nós saber até onde esta receita está indo. e também te agradecer por compartilhar as receitas do Baú das Dicas. Vamos colocar os legumes e espalhar bem. 200 gramas de mozzarela, queijo cheddar a gosto. Falei que tinha um segredinho? Até quem não gosta de legumes vai amar. Sem contar que faz bem para a saúde e é saudável. Gente, a minha sobrinha Isabela era enjoada para comer legumes. Depois que eu fiz assim, agora não para mais. Experimente fazer aí para a criançada, tenho certeza que vão adorar. Leve ao forno pré-aquecido 200 graus por 45 a 60 minutos. Aí está perfeito, né? Nem parece que tem legumes. Vou cortar um pedaço para vocês verem. Compartilhe esta receita com todo mundo, hein? E sigam as nossas redes sociais. Instagram, arroba oficial Baú das Dicas. Youtube, Baú das Dicas. E o Facebook, Baú das Dicas. Fico por aqui e até mais. E o Facebook, Baú das Dicas. E o Facebook, Baú das Dicas. E o Facebook, Baú das Dicas. Obrigado.